Crescer em uma família de super-heróis é muito legal! A menos que você não tenha nenhum poder. Conheça Elliot, um herói não tão super assim. Ele espera você na série de livros Epic Zero. Venha descobrir se nosso amigo vai conseguir vencer o crime e derrotar vilões mega poderosos nesses livros engraçados e cheios de ação. Epic Zero, da editora Fundamento. Tchau!